O Brasil está em crise, isso todo mundo já sabe, mas o setor, em todos os setores econômicos do país, que continua ainda tendo um bom momento e um bom desempenho, é a agricultura. E para falar na agricultura, nós estamos recebendo hoje aqui no nosso programa o assessor de agronegócio do governo do estado de Minas Gerais, Odiel de Souza. Odiel, é um prazer tê-lo mais uma vez, eu sei de seus inúmeros compromissos, do corre-corre que você vive na sua vida, tanto aqui em Caratinga quanto no estado em todo. Prazer mesmo, eu quero agradecer a toda a imprensa em geral, principalmente aqui a TV Semana. Dar essa oportunidade pra gente falar um pouco do que a gente tem, a pretensão de trazer alguma coisa pra nossa cidade, pra nossa região e o que a gente pode fazer, o que a gente não está deixando de fazer. E é só através da imprensa que a gente pode deixar a comunidade sabendo realmente o que está acontecendo no meio do estado, no meio do Caratinga, em geral. Odiel, como está a sua atuação lá na subsecretaria em termos de programas, projetos? É, eu estou na secretaria, né, já está aproximadamente aí há oito meses. Estamos, esse ano todo mundo sabe a dificuldade, recurso, mas nós estamos com os projetos, trabalhando um projeto para o próximo ano. E dentro do nosso projeto está incluído Caratinga, né, que nós estamos pra trazer. E é pra mim que é pra Caratinga e também a diretoria do IMA. Isso pra Caratinga é um avanço muito grande, né, Caratinga tem perdido muita coisa, né, há muitos anos e agora vem recuperando. É, graças ao governo, né, do estado, né, junto com o nosso presidente da Assembleia, que é o Adal Creve, o deputado Mau Lopes, essa união de forças que está conseguindo fazer as coisas acontecerem com a Caratinga. E acreditamos que nós vamos ter condições de fazer muito mais ainda, porque Caratinga merece e Caratinga está na hora de recuperar o que ela já perdeu. Nessas duas iniciativas suas, qual é que está mais próxima de acontecer? Até, provavelmente, no mês de novembro agora, está pra agendar uma data pra vir o secretário João Cruz, vai vir o presidente da IPAMIG, também o doutor Rui e vai vir também o diretor do IMA, né, que é o doutor Márcio. E onde a gente já vai articular o local, nós já estamos trabalhando o local, pra instalar tanto o IMA, tanto também a IPAMIG. E acreditamos que a partir dessa visita, né, aí deve marcar uma data para o próximo ano a instalação. A IPAMIG é a empresa de pesquisas... De Minas Gerais. De Minas Gerais? É uma empresa bem concentrada, né. Pesquisas agropecuárias. Agropecuárias, é. Era onde tem feito um bom trabalho, né, na área de pesquisa, né, de todo, né, área de cana, de boi, né, de tudo. E a nossa região, nós estamos indo pra implantar o programa de fruticultura, né, e eu tenho certeza que a IPAMIG vai nos ajudar muito, auxiliar muito a nossa região na área de fruticultura. Nós precisamos diversificar, né, não ficar só no café. E com a IPAMIG aqui, eu tenho certeza que ela vai dar uma força para os produtores rurais nessa área. E como todas as áreas, né, a bacia leiteira nossa está muito boa, está ampliando a bacia leiteira, onde também ela pode ajudar, pesquisa, melhorar o nosso rebanho. Inclusive, Odiel, pelo que eu enxergo, a presença da IPAMIG aqui seria interessante até para implantar alternativas de cultura em Caratinga e região pelas diferenças climáticas e até em termos de altitude. Sem dúvida, né. Com a IPAMIG aqui, nós temos, por exemplo, nós temos uma região mais fria, por lá de Santa Luzia, nós temos uma região mais quente, por lá de Cordeiro, Dom Lara. E com a IPAMIG, eu tenho certeza, esses produtores vão procurar a IPAMIG e vão tentar arrumar a melhor forma de produzir, por exemplo, uma fruta. Qual a fruta que poderia adaptar melhor em Santa Luzia? Qual a fruta que poderia adaptar lá em Cordeiro? E assim, com esse trabalho, esse intercâmbio com a IPAMIG, os produtores rais e prefeitura também, que vai fazer ela mancar esses novos projetos para Caratinga e para a nossa região. É porque a gente percebe que muitas vezes o produtor investe a vida inteira num produto, mas com essas diferenças e mudanças climáticas ele acaba tendo sucesso. E na IPAMIG eles têm experiências e variações de produtos mais existentes. Exatamente. Lá tem vários, são vários setores, várias fazendas que eles têm em todo o estado. Tipo o que acontece com a Embrapa. Exatamente, a Embrapa Mineira. Embrapa Mineira. É para mim que sempre eu falo, a Embrapa Mineira. E aí ela tem experiência, são professores, cientistas lá que ficam pesquisando direto. E eu tenho certeza que a nossa região só tem que ganhar com isso aí. Eu acho que vai ser muito bem recebido aqui na nossa região pelos produtores, pelas suas autoridades. Porque tudo que vier para nós aqui eu acho que a gente tem que agradecer. E agora está a hora dos produtores agradecerem. É mais uma força que os produtores vão ter em Caratim. O Diel, você é um homem, é um produtor também, é um homem que tem a sua vida voltada muito ligada à região, à zona rural. Caratim, o pessoal ainda está engatinhando nessa questão de alternativa de cultura, né? O pessoal ainda está muito apegado à cafeicultura, à pecuária e para por aí. Tá, na verdade é o seguinte, o poder público tem que incentivar. Hoje está muito difícil o produtor arriscar, né? Hoje está muito difícil qualquer... Nós fizemos um programa aí da fruticultura, né? Onde o programa tem um projeto de lei, onde pagava X para a Imater. Fizemos um acordo, diminuímos a quantidade para a Imater para fazer um fundo para a fruticultura. Não sei como está funcionando, mas deixei tudo prontinho para essa finalidade. Porque tem que ter, o produtor tem que ter um incentivo. Isso aí é o mínimo que o município pode fazer para o produtor. E é dessa forma que a gente vai começar a implantar. Eu acho que começar a fazer um... Pegar um distrito desse aí e começar a plantar uma... Inclusive, pegar um abacate, uma maçã, um morango. Na nossa região até morango já está produzindo. Faz uma... Tipo uma lavoura experimental. Exatamente, experimental. E aí vai por ali, nós vamos começando. É como começou. Eu comecei na época da alface. Eu fui um dos fundadores da cooperativa, né? Copé Horta, junto com o Milton Ribeiro. E na época, eu lembro muito bem quando eu fui para levar esse modelo, que na época era o copinho de jornal. Eu fazia o copinho de jornal para plantar alface. E chegava lá o pessoal e falava, não, isso não é difícil, difícil. Mas depois elas viram o negócio. A prática era com o tempo ali, elas viram que funcionou. E depois saiu do copinho, veio as bandejas de isopor. E assim está funcionando. E aí hoje já vem a lona, né? Já planta, já tem a lona, já faz o buraco, vai direitinho. Quer dizer, é a tecnologia. E agora a gente vai ter aí, se Deus quiser, para o próximo ano ir para a miga. Eu tenho muito para ajudar. Quando mais pessoas entendidas, professores visitarem as hortas, terem algum problema, nós vamos ter condições de melhorar a nossa região. Porque nós vimos isso acontecer, a região viu isso acontecer, por exemplo, com a cafeicultura, né? Porque quando veio o IBC para Caratinga, houve uma melhora muito grande na produção. Sem dúvida. E depois, até com a própria Cooper Café, deu continuidade assim que o IBC parou. E continuou ensinando o produtor a trabalhar a qualidade do seu café. A Epamig, em N culturas, ela faz exatamente isso. Ensina o camarada o Beabada do cultivo. Beabada do cultivo. E eu acho que isso é importante exatamente nisso aí. Ela também vai participar, vai ensinar, ela vai aprender também com os produtores. Eu acho que o importante da Epamig é isso. E eu acredito até que a partir do momento que os técnicos da Epamig forem conhecendo mais a realidade local, eles vão analisando e descobrindo soluções para os problemas. Exatamente, eu acho que isso é um intercâmbio, né? Eu acho que nós estamos precisando. Eu visitei como secretário, eu fui em várias regiões, ele estava plantando um plantio de guaiaba. Aqui perto de São Pedro do Ferro, por exemplo, tem um plantio de guaiaba lá e é excelente. O pessoal lá tem... Guaiaba de qualidade mesmo. De qualidade mesmo. E aí a gente vê, eu acho que é só a gente começar a pegar os produtores. Na época não deu para mim fazer. Eu ia pegar um ônibus aqui, levar os produtores em outras regiões, frutíferos, para eles prender. E precisa disso, tem que ter esse intercâmbio. Tem a Semana do Fazendeiro aí, nós temos que incentivar os nossos produtores a participar mais da Semana do Fazendeiro em Viçosa, que as novidades surgem. Sim. E isso aí precisa de incentivo exatamente do poder público. O poder público tem que incentivar. É porque hoje o produtor é muito difícil, está muito difícil o produtor. E se não tiver uma forma de incentivar eles a participar, realmente é complicado. A situação econômica está ruim e ele não tem gordura financeira para tentar arriscar e acabar dando com os burros na água. E hoje o senhor fala crise, 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 e o pessoal está colocando na cabeça crise, que às vezes eu acho que a crise é mais na nossa cabeça mesmo. Eu acho que a gente tem que esquecer um pouco da crise e partir para cima. Se a gente ficar pensando só em crise e crise... Já dizem que a crise é importante para descobrir essas soluções. Exatamente. Aquele que para de fazer por causa da crise, ele deveria estar produzindo... Eu te falar, na crise as pessoas é que arrumam soluções para os problemas. Isso. É nas grandes crises que os produtores sempre conseguem sair do sufoco. Não só os produtores, as grandes empresas também. Arrumam soluções para sair das dificuldades. E eu acho que é nisso que o pessoal tem que esquecer, é um pouco a crise e partir mesmo para o campo e trabalhar. Eu acho que não adianta, tem que ser com trabalho e muita dedicação que nós vamos vencer nossos obstáculos. E tem um outro fator positivo, né? Na crise você... Ah, não vou trocar de carro. Ah, eu não vou ficar comprando roupa sempre. Mas alimentação dessa ninguém escapa. Exatamente, alimentação não escapa, né? E o produtor tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso. Eu acho que sempre seria de nós sem os produtores. E aí, sem alimentação não fica mesmo. E é necessário que os produtores dediquem mais. É lógico que eles têm que procurar mais tecnologia, procuravam a produzir coisas mais baratas. E aí que tem que ter a Secretaria de Agricultura para dar suporte, tem uma tepa para dar suporte. E também, se Deus quiser, vai ter aí a família. O Diel, e o escritório do IMA? Seria uma regional do IMA, né? Seria uma regional do IMA, né? Já tem o escritório em Caratinga, do IMA. Vamos passar na regional, que aí vai ser várias cidades que vão pertencer a Caratinga. E isso é muito bom, né? Porque é mais pessoas que vão morar em Caratinga, é mais salário que vai vir para Caratinga. E para a economia isso é muito bom. Às vezes, por exemplo, cidades aí de Itaipatinga vai pertencer aqui, outras regiões vai pertencer aqui. As pessoas vêm resolver o problema em Caratinga, automaticamente acaba gastando. Isso. E eu acho que é interessante. Tudo que a gente puder trazer de regional, trazer alguma coisa que realmente, para a cidade, é muito bom. E o IMA, para isso aí, vai ser para Caratinga, vai ser excelente. E o IMA também é um órgão que, não apenas na fiscalização, mas também na orientação... Na orientação, acho que é hoje... No setor agropecuário. Exatamente. O IMA hoje, tem um presidente que é o Márcio, ele faz um trabalho muito... Hoje ele está fazendo um trabalho, hoje, até com a cachaça, né? Tem uma pesquisa de cachaça. Eu acho que é interessante, né? E aí eu acho que o pessoal, a equipe nova que está na Secretaria de Agricultura do Estado, com o secretário João Cruz e todas as suas equipes, né? Como o da EMATER também, o Amarildo, que também está presidente da EMATER, são pessoas que estão interessadas, realmente são produtores, pessoas da área. Você pode ver, o doutor Márcio é funcionário de carreira. Aí vem o doutor Rui, é funcionário de carreira. Vem o presidente da EMATER, é funcionário de carreira. Quer dizer, hoje ele montou uma equipe muito boa na Secretaria de Agricultura, onde ele está preparando toda a sua estrutura para dar bons frutos. Se Deus quiser, eu acho que a Secretaria do Estado está caminhando para fazer sucesso nos últimos três anos ainda, que vai passar três, quatro anos de governo aí do Pimentel. Eu acho que está em um bom caminho, né? Estamos no caminho certo, que o nosso secretário está fazendo. O Diogo, nós vamos para um rápido intervalo. Voltaremos então para o nosso segundo bloco. Um momentinho só, tempo de tomar uma aguinha, a gente está de volta.